Acho que já dá pra afirmar que o Atlético vive um processo de reformulação, né? A gente tá falando de um clube que perde o seu diretor executivo, o seu CEO, Alexandre Matos, não é qualquer CEO, né? E acaba trazendo o Alex Leitão, que também é um cara de muita relevância no mercado do esporte, mais da MLS, mais do futebol americano, que eu digo do soccer, né? Mas, de qualquer maneira, um cara muito relevante também no mercado do futebol. Acho que já faz parte de uma reformulação. Não vai permanecer com o técnico da temporada 2024 e deve trazer um técnico muito em breve. Também faz parte da reformulação. Aí a gente fala de um clube que deve ir ao mercado buscar vários jogadores pra diversas posições e outros jogadores que já estão no clube não devem permanecer. Então a gente tá falando de mais uma parte da reformulação. Então, eu acho que de alguma maneira tá muito claro que o Atlético, ele é um clube que ele vive esse processo. Ele vive esse processo de mudança de rota, ele vive esse processo de ir pra algum caminho que não é o caminho atual. Só que eu acho que essa reformulação, ela tá acontecendo de maneira um pouco desorganizada. E eu acho que não é só viver uma reformulação, não é só reconstruir. É como você vai reconstruir. Não adianta você botar um tijolo em cima do outro sem fazer ali toda a medição certinha, a planta da casa. O Atlético, ele parece que ele tá agindo meio que no impulso. Ah, perdeu o Mato, destruiu o Leitão, aí vai trazer o técnico, sabe? Aí, novamente, a gente entra numa tecla que fez tanta falta na temporada passada, que foi o planejamento. Qual o planejamento do Atlético pro ano que vem? Não que o clube, ele tem que chegar no site e postar. Ah, não, o planejamento é esse, esse, esse. Mas o clube, ele tem que passar um mínimo de coerência. A torcida do Atlético quer sentir um mínimo de coerência por parte do clube. O clube não passando essa coerência afasta o torcedor. deixa um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, cara. Do torcedor, do jogador, do profissional, da comissão técnica, até mesmo da própria diretoria. Quantas vezes a gente não sentiu que na temporada passada existia um grande ponto de interrogação na cabeça da diretoria em relação a quais caminhos o Atlético iria seguir várias e várias vezes. Então, não pode ser algo. Só vamos fazer. É como vamos fazer. Para que caminho iremos? Vamos optar para que segmento? Acho que é isso que o Atlético, ele tem que também ter como prioridade. Responder essas perguntas vai dar um norte muito maior para que o Atlético, ele entre na temporada sabendo o que ele vai fazer. Eu não sei se o Atlético vai focar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. Eu não sei que elenco o Atlético vai ter. Eu não sei como o Atlético vai jogar. Isso eu vou descobrindo ao longo do tempo. Só que o que não pode acontecer é o Atlético não saber essas respostas. O Atlético precisa ter essas respostas na ponta da língua. Então, assim, eu trouxe alguns itens aqui. Não é nem uma lista, mas são alguns itens que eu separei que eu acredito que vão gerar algum tipo de morte para o Atlético nessa busca por reformulação. E a primeira que eu botei aqui é botar a ordem na casa com novas lideranças. O Atlético, ele precisa de gente que queira organizar o clube. E eu falo em todas as esferas. Diretoria, comissão técnica, jogadores. Todas essas áreas, elas são áreas hoje que o torcedor, ele tem muito mais dúvidas, tem muito mais desconfianças do que certezas. E para isso, um líder na diretoria, um líder na comissão técnica, um líder no grupo, vai ser ainda mais importante porque é o cara que também, no momento de aperto, chama responsabilidade, mas no momento de tranquilidade ou até no momento de organização, ele indica caminhos. Por exemplo, os líderes do elenco do Atlético conversam muito com a diretoria. Os líderes do elenco do Atlético conversam muito sobre o que eles desejam, o que eles buscam. Mas beleza, essa é a conversa dos líderes para a diretoria. Mas quem da diretoria conversa com os líderes do Atlético ou quem da comissão técnica conversa com os líderes do Atlético? Você entende isso? E acaba sendo um cenário que a desorganização favorece os jogadores. Porque os jogadores, eles ficam num ambiente sem lei e, cara, eles acabam sendo ainda mais prestigiados porque não tem ninguém para botar ordem, não tem ninguém para fazer eles abaixarem a cabeça e obedecer. Não tem ninguém para cobrar mais deles. E é isso que eu acho que o Atlético precisa. Liderança, como em algum momento foi Lúcio, como em algum momento foi Jonathan, como em algum momento foram várias peças ali que a gente viu fazer parte de uma geração muito vencedora pelo clube ou até mesmo pela diretoria, como foi o autor e como foi o Filipão. Esses caras falavam os jogadores, pelo menos por respeito, abaixavam a cabeça. O elenco do Atlético, de alguma maneira, precisa acatar mais e falar menos. Esse elenco, eu acho que em muitos momentos, ele é mais mimado do que deveria ser. Esse elenco, em muitos momentos, ele tem mais exigência do que um elenco deveria fazer. E respondem menos também. Esse elenco tem que jogar bola, gente. Esse elenco tem que estar dentro de campo jogando esporte e futebol. Óbvio que ele vai ter que se manifestar aqui e se manifestar ali. Mas, no final das contas, o clube tem que tomar decisão. Os jogadores, eles não podem tomar conta do clube ao ponto de entenderem, ah, não, a gente vai deixar o Campeonato Brasileiro de mão. Foi o que aconteceu na temporada passada. Os jogadores abriram mão do Campeonato Brasileiro faltando não sei quantas rodadas. E quem foi cobrar? Não tinha o que cobrar. Então, você entende a importância das lideranças? Eu botei outro item aqui, mas é bem parecido, tá? Que é gerar desconforto para os confortáveis. E eu tava pensando muito em ter pelo menos três jogadores por posição pra não deixar os jogadores se acomodarem. Eu acho que isso faz parte também de um clube forte. De um processo de reformulação. Ah, mas o Canóbio fez uma grande temporada. Tem que ter dois caras babando pela vaga do Canóbio. Nem que seja Coelho e Thiago Andrade, mas babando. Cara, tem que ter dois caras babando pela vaga do Vitor Bano. Nem que seja Zappé ali e Jader. Tem que ter dois caras babando pela vaga do Ferradinho. Tem que ter dois caras babando pela vaga do Kaká. Esse elenco, ele precisa querer mais. E eu acho que o início da querência parte muito desse cenário que é o seguinte cenário. O Atlético precisa gerar concorrências. O Atlético precisa gerar desconforto. Tem muita gente muito confortável no clube. Tanto na diretoria, quanto na comissão técnica, quanto no grupo. E acho que tudo que eu vou falar aqui vai ser nessa pegada. Sabe? Assim, tirando o Fernandinho, não pode existir titular absoluto no Atlético. Sabe? Não pode existir profissional que se acomode ao ponto de falar Ah, não, mas eu tô na comissão fixa. Tá tudo bem. Você tá na comissão fixa, mas você precisa apresentar trabalho também, meu amigo. E diretoria nem se fala. Diretoria nem se fala, né, seu Paulo Mirana? Né, seu Marciolara? Né, seu Bopato? Né, seu Aguinaldo? Enfim. E a outra que eu botei aqui é o preencher as brechas que existem. O Atlético, ele ainda é um clube de muitas brechas pra 2024. O Atlético, ele é um clube que tem muitas brechas pra 2024. E o que eu quero dizer com isso? Não dá pra ficar tanto tempo sem o diretor de futebol. Não dá pra ficar tanto tempo sem gente comandando o clube. Sabe? Não dá pra ficar tanto tempo pra definir o treinador pra temporada que vem. Isso sem falar das diversas posições que a gente precisa de reforço. Lateral direita, volância, ataque, ponta. Isso tudo são situações que estão abertas no elenco do Atlético. Não são situações que ah, o Atlético... Cara, situações abertas. Então o que eu tento trazer aqui pra vocês é mais ou menos isso. O clube, ele precisa entrar em ordem. A reformulação já começou. A reorganização do clube já começou. Mas ela tá bagunçada. Ela tá insuficiente. Ela tá incômoda. Tá bom, pessoal? Tamo junto é nós. Cerrando o vídeo aqui. E que o Atlético se organize. Nos próximos dias a gente tem algumas dessas respostas. E que o Atlético se organizou. 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 Obrigado.